Música Essa exposição, ela realmente tem uma ênfase muito importante na diversidade das técnicas que Mário Krakow explorou ao longo das quase cinco décadas de trabalho. É natural que, para as pessoas que vão vir aqui nessa exposição, elas não conheçam 95% dos trabalhos que estão na parede. Torna o trabalho mais interessante, porque a gente consegue, através das anotações, dos trabalhos menos comerciais, detalhes do ateliê, projetos, maquetes, anotações, cadernos, a gente consegue desvendar realmente a grande maestria que está por trás de um determinado artista que faz determinada obra que é mundialmente conhecida. Música 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 Música